Iluminação em aquário pequeno já deixou de ser problema. Hoje a Pet Rob vai trazer para vocês uma dica bem legal de iluminar para aquários pequenos, depois da vinheta. E aí galera da Pet Rob, beleza? Hoje a Pet Rob traz uma dica bem legal de iluminária para você turbinar o seu aquário nano. Serve tanto para aquários nano plantados quanto aquários marinhos também. Para soft coral, aquários low-tech é uma ótima opção de iluminária que vai suprir tranquilamente qualquer necessidade do seu aquário. Para aquários marinhos o indicado é para soft corais e que você não ultrapasse uma altura de 40 cm de profundidade. As luminárias da SOMAT são uma boa pedida também para aquários plantados. A maioria das plantas low-tech são muito bem desenvolvidas usando esse tipo de luminária. Anúbias, microsorums, equinodorums, bacopas e até musgos são as melhores escolhas para esse tipo de aquário. Para plantados, prefira luminárias com leds vermelhos na composição. Passou uma caprichora dessa vez. Os materiais são de excelente qualidade e o design é muito bonito. Os acabamentos impecáveis, tem vários modelos bacanas aqui que te possibilitam vários tipos de montagem. Olha que legal esse modelo. É o modelo C7. Ele possibilita essa flexibilidade que é bem legal. E tem um design muito bonito mesmo. Alguns dos modelos tem disponibilidade para várias cores. Tem branco com vermelho, todo branco e branco com azul. Isso te possibilita montar aquário plantado, aquários comunitários ou aquários marinhos. Depende da coloração que você usar. Aquários marinhos, o mais indicado é usar os leds azuis. E aquários plantados, o mais indicado é usar leds vermelhos. O branco fica para os aquários comunitários, onde você não vai ter nem corais nem plantas. Mas também não te impede de usar o azul ou o vermelho para deixar a coloração dos peixes mais bonitos também. O pessoal sempre me pergunta se dá para ligar separadamente os leds vermelhos ou os azuis. E não, todos eles ligam juntos. O que você pode fazer para facilitar o trabalho do fotoperíodo é usar timer. Na verdade, a utilização de timer é uma dica bem importante. Porque tanto peixes quanto plantas usam a diferenciação de dia e noite para cumprir suas tarefas diárias. Isso se chama ciclo circardiano. As plantas utilizam esse ciclo para fazer a fotossíntese, por exemplo. E os peixes regulam seu temperamento utilizando esse ciclo como guia. Um modelo bem legal, bem interessante, que te possibilita vários tipos de montagem bacana. A criatividade vai a mil. É esse modelinho que vem com dois pescocinhos. Olha que bacana. Ele te possibilita iluminar regiões diferentes do aquário, né? De uma forma diferente aqui, né? Uma mais discreta na iluminação, outra mais focada. E também te permite iluminar até dois aquários juntos. Olha que bacana. Ou se você tem uma extensão maior, um aquário um pouco maior, você consegue estender. É um modelo bem flexível mesmo. Bem legal. Tem esse modelinho aqui para betas, né? É uma opção bem bacana para beteiras, né? Uma luminária que encaixa no cantinho aqui. É importante nesse modelo você observar se não tem a trava, tá? Às vezes a travinha vai atrapalhar a instalação dele. Ok? Mas se o seu aparelho tiver essa trava, é bem facinho de tirar com o estilete. Você consegue tirar facilmente. Esse modelo aqui é bem interessante. É um design bem bonito, né? Fica uma montagem muito chique. Olha que modelo bacana. Tem o pescocinho flexível também. Olha esse acabamento que legal. Esse pescocinho aqui é todo emborrachado. Esse pescocinho aqui é todo emborrachado. O LED tem essa quebra aqui para não ficar uma iluminação muito dura. Fica uma iluminação mais suave. Seguindo nesse modelo aqui, que esse modelo é o C4. Nesse modelo vai ter três tamanhos. O C4, o C5 e o C7. O C7 é esse daqui. Que é bem legal. Tem a mesma característica de acabamento. A mesma quebra de dureza da luz aqui. É um modelo bem bacana. Esse já é para aquários um pouco maiores. Até porque o encaixe dele aqui possibilita isso. Há um detalhe importante de se mostrar. A largura que ele suporta. Aqui vidro de até 10 milímetros ele suporta tranquilamente. Já outros modelos têm essa capacidade mais limitada. Aqui um vidro de 6 milímetros. A maioria dos modelos menores tem essa capacidade mesmo. Vidro de 6 milímetros. Esse modelinho aqui é o L16. Ele tem 16 watts de potência. E eu acho muito interessante esse conceito de iluminar 360 graus praticamente. Você consegue iluminar o aquário inteiro. O aquário cubo fica muito bonito aqui. Galera, a gente vai montar um aquarinho plantado aqui nessa bancada. Qual dessas luminárias vocês indicam para a gente usar? Deixa aí nos comentários. Então é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica da Pet Rob. A Pet Rob indica essas luminárias da Solo. A gente vai montar o aquarinho aqui para testar. E vai mostrar para vocês o resultado. Acompanhe o nosso canal. Para ver o desenvolvimento desse aquário. Com as luminárias da Soma. Se inscreva no nosso canal. Clica no sininho aí para você não perder nenhum vídeo novo da Pet Rob. A gente vai mostrar o aquário plantado se desenvolvendo para a luminária da Soma. Se você quiser algum desses modelos que a gente mostrou aqui. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. A gente tem nosso site www.petro.com.br Confira as nossas ofertas lá no nosso site. Está bem legal. A gente vem pelo MercadoLibre também. E a gente tem rede social. Facebook e Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.